olá a todos sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal ferramentas ideias legais hoje eu vou estar falando um pouquinho mais do chuveiro do chá está principalmente da parte dos contatos dele para a gente abrir a parte que vai aparecer os contatos ele tem que estar na posição desligado vai vir com uma chave de fenda encaixar na lateral e soltar as travas tem três travas feito isso a tampa saiu uma das principais verificações que tem que fazer é ver se esta peça que está ok às vezes ela carboniza aqui e acaba perdendo então já não vai estar fazendo a regulagem correta dos contatos não vai estar desligando do jeito certo os contatos internos é isso aqui o diafragma os dois contatos tá essas palhetas aqui são os pequenos aqui elas têm que estar tocando então tem que se certificar que está contando contato se não tiver tendo contato e não vai regular a temperatura correta tá e pra fazer a limpeza dos contatos vamos tirar as travinha quem levanta sai o primeiro contato o segundo contato vocês podem ver que eles estão carbonizados dois então isso pode dar perda de temperatura e os internos também estão carbonizados aqui eu vou usar uma retífica mas pode usar a lixinha uma lixa mesma lixa de unha para fazer fazer essa limpeza os dois este aqui também vamos tirar para fazer a limpeza dele vamos sair puxando para cima tá esse aqui é o contato vou fazer a limpeza dele também pronto feito limpeza encaixa no local pressiona até encaixar de novo na base ele tem que estar encostado aqui tá onde eu peço um novo diafragma para selecionar ele vamos recolocar no local encaixa fácil travinha cuida para quebrar travinha se certifica que está bem encaixado aqui está feita a limpeza dos contatos se certifica que as palhetas estão encostadas aqui no caso está encostado se não tiver tem que gostar tem que dar um toque para encostar e agora para fechar ele novamente numa posição desligada na posição desligada e encaixando as travas encaixou liga e desliga para ver como é que está se estiver macio está tudo encaixado correto espero que tenham gostado do vídeo essa manutenção preventiva aí para dar mais durabilidade que chuveiro que se os contatos estiver carbonizado ele acaba aquecendo o contato e acaba queimando a parte interna então para evitar isso é bom cada uma vez por ano tirar ele e fazer essa manutenção espero que tenham gostado do vídeo peço que curtam compartilhem e comentem valeu